Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius o Escolhido aqui. Que isso, Neo do Matrix agora, então? Escolhido pelo grande espírito. Ah, então tá bom. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Cloud. Grey Alanius. 50 tons de Alanius também, pode ser? Estamos aqui, meus amigos, para poder falar de Nightwolf, nós tivemos aí o Combatcast nesta última quarta-feira, onde participamos lá na live do Combo Infinito, juntamente com o nosso sedoso Max Vianna, para poder acompanhar as novidades do nosso querido Narten Wolf. Eles deram mais informações ali relacionadas ao seu enredo, né, ao seu lore, e trouxeram algumas informações novas bastante interessantes que a gente vai comentar aqui com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Grey Alanius, ou 50 tons de Alanius, se vocês preferirem aí. Comece falando aí, meu amigo, sobre essas revelações do Lord, nosso querido Lobo da Noite. Como o Caio disse, foi apresentado aí o nosso grande Nightwolf. A gente vai começar comentando a respeito dessa parte da história do Lord Minutes. Foi bem interessante aí, algumas coisas que eles mostraram. Levantou algumas dúvidas maiores, talvez, a respeito do porquê que ele não apareceu no Mortal Kombat 11. Mostraram também a questão do gameplay, ficou um personagem bem sólido, mas isso daí a gente vai comentar com detalhe em outro vídeo. Então, acho que é melhor a gente começar, Caio, fazendo um retrospecto da história do Nightwolf, de como é que ele foi introduzido no Mortal Kombat e depois a gente faz um paralelo com o que ele é hoje. Exatamente, meus amigos. A gente vai comentar aqui, bem resumidamente, a história que nós conhecemos, tanto da linha temporal clássica, que são dos jogos antigos, quanto da do Mortal Kombat 9, que eles rebutaram a série aí, entendeu? Então vai ser uma coisa bem rápida aqui mesmo, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Mas vocês podem conferir aí o vídeo do nosso querido Max Vianna, cara, lá no canal dele. Ele tem um vídeo lá comentando toda a história do Nightwolf, cara. Um vídeo específico pro personagem. Então eu recomendo demais que vocês, ao verem esse resumo que a gente vai fazer aqui, poder traçar esse paralelo com essa história nova que eles trouxeram, assistam lá depois, cara. Vai valer muito a pena. Então, Alanis, começando aqui com a nossa linha temporal clássica, né, dos jogos antigos aí que foi apresentado o Nightwolf, é dito que ele é um historiador profissional que estudou as práticas dos seus ancestrais nativo-americanos e treinou como um xamã. E ao fazer esses treinamentos de xamã, permitiu a ele se comunicar com o reino dos espíritos e pegar emprestado os poderes ali das almas dos mortos. Esse conteúdo a gente tá pegando, meus amigos, do Book of Souls, que é basicamente um livro de Mortal Kombat que contém todos os detalhes ali da franquia como um todo, dos personagens e tudo mais, beleza? E na linha temporal do Mortal Kombat 9, já tem uma pequena mudança nesse enredo que é contado na linha temporal clássica. Porque aqui no Book of Souls diz o seguinte, o Nightwolf, ele é um xamã da tribo Matoca, que através da sua conexão com o reino dos espíritos, ele viveu por mais de 100 anos e pessoalmente vivenciou a opressão do seu povo pelos europeus que colonizaram a América do Norte. Mas, mesmo com essa opressão do seu povo, né, pelos europeus, ele decidiu seguir o caminho da paz ao invés de buscar vingança. Aí é mencionado aqui que ele se aliou ao espírito do trovão, que eles chamam de Haoka, que nós conhecemos muito bem aí como Raiden, e ele também é tido aí como um protetor do reino da Terra. E a partir daí, tudo que acontece a gente já sabe, porque a gente viu lá no Mortal Kombat 9, que ele se torna aí o grande salvador de geral ali, né, quando a Sindel tá louca, depois que é revivida pelo Shao Kahn, extremamente fortalecida por ele, aí ela passa o rodo em geral. E quem que salva todo mundo? O nosso querido Narten Wolf, obviamente. Só que isso aí acabou custando a sua vida, pra que ele conseguisse salvar todo mundo. E depois disso, nós tivemos aí no Combat Cast dessa última quarta-feira, a revelação de uma nova história pro Night Wolf, onde eles mudam um pouco as coisas e acrescentam mais informações, que o Alanis vai falar pra vocês aí agora. Como a gente comentou num outro vídeo, né, onde a gente trouxe aí um release da Warner, comentando a história do Night Wolf, a gente falou a questão do sacrifício que ele fez, e a partir daí foi onde ele se tornou o Night Wolf. E nesse Combat Cast foi muito interessante, porque eles contaram essa jornada do Night Wolf ali de uma forma muito interessante, e bem diferente daquilo que a gente tá acostumado até a esperar do Night Wolf. O ponto é, enquanto um Night Wolf viveu centenas de anos e viu todo o drama da sua tribo, esse Night Wolf atual era, na verdade, um membro da tribo que já tava meio desesperançoso, vamos falar assim. E ele aceita uma proposta do Kano, olha que interessante, ele se alia ao Black Dragon pra saquear as relíquias da tribo ali. Sim, as relíquias mágicas da tribo dele, né, que tem muito valor. E aí, no último momento ali, eu acho que ele se toca, né, do que tá acontecendo ali, e ele decide se voltar contra o Kano. Nesse momento que ele decide se voltar contra o Kano pra proteger as relíquias mágicas da tribo dele, o Kano fere ele mortalmente, e aí, nesse momento, ele é considerado digno, um herói digno da tribo, então ele recebe esses poderes mágicos do Grande Espírito. Exatamente, cara. Eu acho isso muito foda, eu até repeei aqui do Alanis contando aí, cara, porque eles deram uma repaginada na história do Nightwolf, que pra mim ficou bem mais interessante dessa forma, entendeu? Porque quando a Stephanie conta lá no Combatcast, ela diz que ele tava totalmente sem esperança, desanimado, não seguiu os costumes antigos da sua tribo e tal, parece que ele queria mais. Daí ele percebeu o erro enorme que ele tava cometendo aí, quando ele aceitou essa proposta do Kano pra poder roubar essas relíquias, voltou atrás e tentou se redimir por tudo que ele tinha feito, entendeu? O Grande Espírito reconheceu ele por conta disso, ele foi capaz de reconhecer os seus próprios erros, lutar pela sua tribo, morrer tentando praticamente ali, que ele quase morreu na verdade. Daí, cara, eu acho foda demais eles colocarem esse enredo do ser digno, de ter os poderes. Eu achei isso legal, porque pra você ter os poderes do Grande Espírito, pra você obter o manto do Nightwolf, que eles comentam no Combatcast, que o Nightwolf é um título, cara, é um manto ali, entendeu, do guerreiro, que passa a ter esses poderes, pra poder proteger não só a sua tribo, mas também o Reino da Terra. Então eu achei bem legal, cara, eles fazerem isso com o Grey Cloud, contarem essa história aí pra gente, que deu mais profundidade, e eu não me incomodei nem um pouco deles terem mudado isso aí com relação aos anteriores, entendeu? O ponto que me incomoda é o ponto dos buracos que ficam na história, porque depois a Stephanie comentou que é o mesmo Nightwolf do Mortonove que virou Revenant. Ah, é verdade, tem esse ponto mesmo, eu havia me esquecido, realmente, esse ponto também me incomoda. Essa é a parte que me buga, porque vamos voltar nos furos que a gente já comentou. A gente não viu um monte de Revenant, a gente não viu a Sindel, a gente não viu o Smoke, a gente não viu o próprio Nightwolf como Revenant. Então a pergunta é onde é que eles estavam durante essa treta? Como eu já comentei, eles trataram a história de uma forma muito local, mas muito mesmo, a ponto de excluir os outros Revenants da história. E eles até são bem enfáticos no Combatcast, né, Alanis? Eles falam que é o mesmo Nightwolf que virou Revenant e que tem a skin de Revenant pra gente poder equipar. Pois é, é meio bizarro pra mim, assim, essa ideia de que, caramba, esse cara tava na história o tempo inteiro. Exatamente, eles só decidiram dar um background dele pra ele não entrar, digamos, seco nessa história do Mortal Kombat 11 aí, entendeu? Mas, realmente, esse furo aí, com relação a essa passagem de tempo do Mortal Kombat 10 pro Mortal Kombat 11 e durante Mortal Kombat 11, eu acho que era uma coisa que eles deveriam ter abordado também, pelo menos ter explicado alguma coisa. Deveriam mesmo. Eles poderiam trazer isso de uma forma mais clara, didática, acho que essa é a palavra, pra gente conseguir entender esses gaps que ficam na história. Manja, não me agrada contar o passado dele, mas e o presente? Por que ele não tava lá? Onde é que vai revelar isso? Será que nos diálogos a gente vai ter alguma informação? Enfim, esse é o ponto aí que me incomoda, mas o passado do Nightwolf, essa jornada dele de era um cara que ninguém botava fé e nem ele mesmo e de repente chega num momento ali, o cara que não queria nada, nada, né? E aí chega num momento ali, muda o coração e decide proteger as relíquias da tribo. Cara, isso é muito legal, sabe? É uma jornada do herói bem interessante, a gente já viu histórias nesse sentido, mas histórias nesse sentido onde o cara se torna digno de alguma coisa, sempre é uma boa história, né? Exatamente, cara. E agora a gente passa a palavra para vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas mudanças aí no enredo do passado do Nightwolf, né? O que vocês gostaram do que eles revelaram, essa história agora do Grey Cloud, entendeu? E da gente entender também que o Nightwolf, ele é um manto, ou seja, ele é passado de pessoas para pessoas, de gerações a gerações, entendeu? Isso também é bem interessante. E o que vocês pensam com relação à história do Mortal Kombat 1 dele não ter aparecido? Vocês também ficaram incomodados com isso? A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Vamos! Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.